Se você abriu sua MEI e não está conseguindo imprimir o boleto mensal de pagamento, pode ficar tranquilo que aqui nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso e também te dar várias dicas importantes para a sua jornada empreendedora. Então seja muito bem-vindo, esse aqui é o quadro Minuto MEI do canal Tenha Renda. O seu primeiro passo é acessar o site ou aplicativo oficial da Receita Federal e se por acaso você se deparar com uma tela falando que não tem nenhum boleto disponível para impressão, saiba que isso é absolutamente normal. Afinal de contas, você acabou de abrir a sua empresa e o sistema ainda não conseguiu liberar nenhum documento para pagamento. Os principais pontos a se destacar aqui é que esse documento sempre vence por volta do dia 20 de cada mês e no mês de abertura da sua MEI você não vai pagar nada. O seu primeiro boleto só vai vencer por volta do dia 20 do mês seguinte. Então o que você vai precisar fazer agora é acessar esses links que estão aí na descrição onde você vai conseguir ser direcionado diretamente lá para o site o aplicativo oficial da Receita Federal e fazer a emissão do seu boleto conforme vocês estão vendo aí na tela. Beleza, galera? Lembrando que esse aqui é o quadro Minuto MEI onde a gente traz vídeos rápidos e se você quiser uma explicação mais detalhada é só assistir esse vídeo aqui onde eu explico todos os detalhes para fazer a emissão do seu boleto, seja no computador ou celular e sempre utilizando aplicativos oficiais da Receita Federal, tá, galera? É muito importante isso. Desse outro lado aqui, um vídeo feito exclusivamente para você que acabou de se tornar um MEI e está meio perdido aí, né? sem saber quais são os seus próximos passos nessa jornada empreendedora. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, galera!